Boa tarde, amigos. Aqui nos fala o Matheus Chibusto, canal Cicatron. Uma pergunta que muita gente vem me fazer, não sei porquê realmente, até sei porquê, eu vou explicar. Só não acho que seja tão difícil assim entender. O Poupa me pergunta, Matheus, porquê você ataca esses youtubers idiotas? Porquê você ataca o Conde? Porquê você ataca o Italo Marcille? Porquê você faz isso pela via, muitas vezes, da ridicularização? É só para ganhar views? É clickbait apenas? Olha. Então, pegue esse canal, esse canal, nesse canal, nesse momento você tem, eu acabei de jogar, 3.532 inscritos. 3.532 inscritos é uma população maior do que muitas cidades do Brasil. Eu tenho uma influência, não tenho? Agora, imagine uma pessoa que tem entre 50 a 500 mil inscritos. Como isso é influência? Como isso é poder? Imagine como essas pessoas influenciam a vida de muita gente. E dizendo besteira, então, um povo desse dizendo besteira, imagine o efeito que isso tem na cabeça de muita gente. Especialmente gente como o Marcille, cujos seguidores o tem, num pedestal, como uma espécie de guru. Imagine o efeito nocivo que isso faz na vida das pessoas. Então, tudo o que se possa fazer para tentar diminuir esse poder, é pouco. É pouco. Tudo o que se possa fazer para diminuir o poder, esse povo ainda é pouco. Aí, imagine, esse povo aí, eles dizendo, soprando tolices na cabeça de um monte de gente. O mal que eles fazem na vida das pessoas e que essas pessoas acabam fazendo na vida dos semelhantes é mal enorme. Agora, isso não é nada, não é nada, não é nada, nada, nada. Perto do poder que, por exemplo, o Felipe Neto tem. O ministro Barroso, essa tarde, vai participar de uma entrevista com o Felipe Neto. A OAB, a OAB, a OAB, chamou o Felipe Neto para dar uma aula magna. De como combater o Covid. Ou seja, você pode achar que esses youtubers idiotas, eles são pessoas inofensivas. Mas o poder que esse povo tem de fazer o mal aos outros, de fazer o mal à cabeça das pessoas, colocar seus tolices na cabeça dos outros, é uma coisa enorme. É uma coisa enorme. Imaginem o mal que o Felipe Neto faz. As pessoas. Como isso é grande. E a cada dia ninguém mais pode falar nada a esse respeito. Porque criou-se uma simbiose no Brasil entre a mídia e essas figuras. Então me digam. Eu estou ou não estou com a razão em tentar desmoralizar esse povo. Por mais que o que eu possa fazer ainda seja pouco. Mas abrir a mente de ao menos alguns ainda é um avanço. Vejam que eu falei que esse canal é um canal em que eu retribuo a provocações. Se eu deixasse de fazer isso, eu estaria deixando de cumprir o objetivo deste canal. E eu estaria também faltando com a caridade com as pessoas, porque isso sim é uma real falta de caridade, de deixá-las emburrecidas. Porque o mal que esse povo está fazendo à cabeça de muita gente é quase irreparável. Então, fica aqui eu. Uma voz clamante no deserto. Uma voz clamante no deserto. Uma voz que clama no deserto. No deserto virtual. Agora, se você não gosta disso, o que é que eu posso fazer nada? Sinto muito. Eu tenho que continuar essa minha missão. Porque você está lutando contra um Golias. Até o New York Times, que é um jornal completamente avacalhado, disse agora que se deve cancelar, perguntou, conjectou, se devemos cancelar, Aristóteles. Colocaram lá o Felipe Neto para falar. Então, o que é que vocês querem que eu faça? Ficar calado diante disso tudo. Ficar calado diante de muita gente que, às vezes, perverte os bons. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, coloque a sineta para receber notificações. Ajude, apoia, se puder. Principalmente, seja membro do canal, que assim você tem um curso de filosofia prática e outros cursos que constituem um conteúdo de qualidade. Põe um forte abraço a todos. Até.